O Jota, você é seu de mim? Deixa eu ver Não Lembra? Parece que nós vem isso Não É de senhor, você está na igreja ainda, né? Estou É de senhor, então É a Nisse, de Rolim de Moura, Nisse Chagas A filha do pastor Manuel Isso aqui é o Levi Ah, meu Deus Faz tempo que eu não vejo vocês Mas estamos bem Prazer em repente Ah, eu estava parecido com a Mãe de Isa, eu falei Vamos ficar até mais tarde aqui? Não, tem que ir embora Ah, pega o meu Meu convidado Vem a gente conversar Peraí O que você está fazendo? Ah, programa Você não canta, não? Não, Jota, não Pega Fala de Jesus, né? É que eu estou lá em Rolim de Moura Eu estou fazendo umas pessoas No deputado das vozes agora É? É Que legal Meu deputado Meu amigo Nosso amigo, né? É É esse? Tem o meu telefone aí? Entra em contato com ele Tá Pela Entra em contato com ele Eu quero falar com você Ah, Jota Deus te abençoe Amém Está terminando aí, né? Agora que ele está começando Ah, é? Amém Com muita satisfação e gratidão Quando eu digo que a gente Consegue avançar Os amigos Ele há todos Principalmente